Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta junto com o meu querido amigo Lamartine Pozella. Nós temos falado aqui de vários assuntos relevantes que tem acrescentado muito na nossa vida espiritual. Então se você ainda não se inscreveu no canal do Lamartine, vou deixar o link aqui na descrição. E se inscreva também no meu canal. Deixe o seu like também, porque isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas e mostra que você está gostando do conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez você já tenha pensado, mas não soube a resposta. Será que existe uma categoria de demônios? Porque o próprio Jesus disse que as pessoas das trevas muitas vezes são mais dedicadas que as pessoas da luz. É verdade. E nós sabemos que o inferno é organizado, existe uma hierarquia e a Bíblia vai falar sobre isso. E nós vamos estudar sobre isso com o propósito, não somente de informar, mas de te alertar, para você ficar mais esperto, mais vigilante, porque o inimigo vem tentando destruir pessoas, famílias inteiras. E nós como cristãos, nós temos uma armadura, a armadura de Deus, e nós vamos vencer as investidas em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então pode ler a passagem. Então, no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 em diante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse texto é um texto muito interessante, né, Júlio? É, aqui está dizendo, primeiramente, que a nossa luta não é contra as pessoas. Quando alguém se levanta contra você, a sua luta não é contra ela, mas é o que está por trás. O inimigo quer colocar mágoa no seu coração, rancor, sentimento de vingança. Então, você tem que estar atento. Eu falo isso porque, durante a minha caminhada, muitas vezes, né, eu sofri injustiça, fui traído, e eu pensava, se eu devolver na mesma moeda, se eu retribuir o mal com o mal, quem vai ganhar essa jogada aqui vai ser o diabo. E eu pensei, eu não vou dar a chance para ele. Então, eu perdoei a pessoa, eu orei por ela, eu abençoei. E, graças a Deus, Deus não deixou ficar nenhuma mágoa. Então, durante a jornada, eu percebo que muitas pessoas são ofendidas, e elas acham que o inimigo delas é a outra pessoa. Mas, aqui está dizendo que a nossa luta é contra demônios, não contra pessoas, né? Exatamente. E o que o Paulo está mostrando aqui é que existe uma hierarquia. Existem demônios diferentes, de mais poder, de menos poder, e, inclusive, o que nós vamos discutir aqui é qual a área de atuação deles, tá? Então, eu quero começar falando, primeiro, dos principados. O que é um principado? Essa palavra aqui é arque. É a palavra, por exemplo, que originou o nome arquinimigo. Quem que é o arquinimigo? É o maior inimigo. Entendeu? Os principados, eles são demônios que atuam em nações. Você tem os principados também que são angelicais. Por exemplo, a Bíblia diz que Miguel, o arcanjo Miguel, aliás, a palavra arqueia aqui é de principado, o arcanjo Miguel, ele é o príncipe de Israel. Então, no mundo espiritual, quem tem autoridade máxima sobre Israel, a pessoa que Deus coloca lá para ser o guardião da nação é Miguel. Mas também a gente vê no livro de Daniel, que quando Daniel faz aquele jejum de 21 dias, orando a Deus, na hora que eles começam a orar, a Bíblia diz que o anjo Gabriel saiu. Mas ele demorou 21 dias para chegar até Daniel. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia parou e o resistiu. Numa hora dessa, ele não ia conseguir passar, porque o principado era superior a ele. Então, ele chama Miguel, que é príncipe, e Miguel vem contendo e eles juntos vencem. E depois de 21 dias, ele consegue chegar até Daniel. Então, daí a gente aprende o seguinte, que tem tanto principados do mal quanto do bem. Eu poderia inferir dizendo que se tem um principado na Pérsia, tem no Brasil também. Tem nos Estados Unidos também. Ou seja, no Brasil a gente tem tanto um príncipe de Deus, que guarda essa nação, quanto um príncipe maligno, que tenta destruir. O segundo tipo de... E o que vai fazer com que o príncipe de Deus, ele atue, é justamente o clamor do povo de Deus. Quanto mais. A oração, a obediência, que vai dar legalidade para ele agir e nos proteger. Aliás, o livro de Hebreus diz que os anjos, eles são servos ministradores a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão aqui guerreando por nós. Os demônios têm o objetivo de nos destruir. E os anjos de Deus de nos proteger. O segundo tipo, a segunda categoria, é potestades. Potestades é exucia. Essa é uma palavra usada para pessoas de grande influência na sociedade. Magistrados, juízes, pessoas ricas que tinham influência na sociedade. Então, o que eu creio que são as potestades? Potestades são demônios que trabalham em áreas de influência. Por exemplo, na política, o Brasil deve ter uma potestade na política. Na área de comunicação, o Brasil deve ter uma potestade na área de comunicação. Na área das artes, o Brasil deve ter uma potestade nesta área. Assim como eu creio também que existem anjos na mesma dimensão para contender contra isso. Então, a gente às vezes fica horrorizado. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Influência. Esta palavra exucia significa força, habilidade, mas influência. Então, no meu entendimento, potestades não são os príncipes que dominam uma nação. Mas são demônios que atuam em áreas específicas de influência. Então, fica um alerta aqui para nós. Nós devemos tomar cuidado com o tipo de conteúdo que entra na nossa casa. Você que assiste certos programas de TV e você pensa que não tem nada a ver. Você deixa certos conteúdos entrarem ali na sua mente. Só que ali não quer dizer que você liguei no programa de televisão e vai aparecer um demônio ameaçado. Não, não é isso. Mas a maneira com que eles transmitem aquele conteúdo vai mudando a sua maneira de pensar. É o espírito de influência. Espírito de influência. Então, você não vê, mas aquilo vai te afastando de Deus, vai te esfriando. Você começa a assistir um monte de filmes, por exemplo, que não vão te agregar em nada. Aquilo vai mudando a sua mentalidade, certo? Pode, sem você perceber, tirar a sua vontade de buscar as coisas do alto. Verdade. Você muda a sua opinião, você para de acreditar no que a Bíblia diz para acreditar nas coisas do mundo. Fica frio, começa a ter um monte de dúvidas. Exatamente. E tudo isso são demônios que trabalham por trás desses filmes, livros, jornais, novelas, tantas coisas que nós vemos aí. Vamos lá, continuando. Então, o terceiro nível são os dominadores desse mundo. A palavra grega é cosmocrator. Cosmo é mundo. E krator é poder, né? Democracia, poder do povo, né? Autocracia, poder pessoal. Aqui, literalmente, são demônios destacados para ter poder de governo. Então, aqui, eu entendo aqui que os cosmocrators, eles são aqueles indivíduos que eles atuam, não tanto como influência, mas como poder bruto. Por exemplo, num bairro, um determinado bairro da cidade, seria o cara que tem a chave daquela cidade. Ou chave daquele bairro. Porque até eu creio que existem demônios que atuam em bairros. Você chega num bairro, ele é fácil de evangelizar. O outro é difícil. Um bairro é mais violento do que o outro. Mais violento do que o outro. Então, esses cosmocrators, eles nada mais são do que os demônios que têm a chave, que têm a autoridade. Ó, aqui quem entra é você, aqui quem não entra é você, entendeu? Eles são os guardiões daquelas determinadas áreas. Porque eles são poderes do cosmos, né? E a palavra cosmos, ela significa tanto o universo inteiro, como significa também áreas específicas. Então, esse... Entendi. Aqui a gente tem uma hierarquia. Os príncipes são os primeiros. Os principados, mais fortes. Protestado vem em segundo. Isso. Terceiro, cosmocratas, né? Dominadores. Em quarto lugar, aí vem contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui são os demônios comuns. É aquele demônio que entra numa pessoa, é um demônio no espírito de familiaridade, que acompanha uma família inteira durante a vida inteira. Então, esses são demônios específicos. Nós gravamos um vídeo sobre isso, né? Se você quiser, pesquise aí. Espíritos familiares, pastor Antônio Júnior. Eu gravei junto com o Lamartine. É um vídeo muito interessante. Isso mesmo. Então, é isso. O que Paulo está dizendo, olha. Vocês não estão lutando contra pessoas. Vocês estão lutando contra demônios poderosíssimos. Então, não adianta você querer lutar contra eles na força pessoal do braço. Você tem que lutar se revestindo da amadura de Deus. buscando a Deus, sabendo que do mesmo jeito que tem os demônios, tem os anjos. Não é? Graças a Deus, porque a Bíblia fala de Miguel. Mas Miguel não é o único dos arcanjos. Ele é o arcanjo que luta por Israel. Mas nós temos aqui também o arcanjo que luta pelo Brasil. Entendeu? E do mesmo jeito que você tem os demônios, potestades que estão em áreas de influência, você tem anjos também que atuam em áreas de influência na sociedade. Então, a guerra espiritual, aliás, essa... Ela acontece. Essa hierarquia, ela veio de Deus. O diabo é que copiou. Entendeu? Não é que o diabo é muito bom, muito criativo e Deus copiou. Não, ao contrário. Tudo ele pega e copia, né? É, ele fazia parte de um exército assim. Quando ele saiu, ele manteve tudo. É. Entendeu? Só que ao invés de Deus ser o chefe, passou a ser ele. E o interessante é que esse texto diz que eles estão nas regiões celestiais. Mais precisamente, no segundo céu. O primeiro céu é o firmamento. O terceiro céu é onde Deus está. Ele está no segundo céu. Então, quando que ele vai cair daí? No meio da tribulação. Quando Miguel e seus anjos contenderem contra Satanás. Aí eles vão cair por terra e vão ficar cheios de ódio. Aí, no meio da grande tribulação, os perrengues que o mundo vai passar serão muito piores. Porque aí o próprio diabo vai estar aqui na terra. Ele não terá mais acesso ao céu. Então, nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra a tua sogra. Não é contra o teu sogro. Não é contra o teu irmão. Não é contra os seus inimigos. É contra esses demônios. Abre o olho, meu querido. Porque Deus quer te dar vitória. Mas lute com as armas corretas. Amém. E a Bíblia diz, né? Não deis lugar ao diabo. Então, o nosso papel como cristão é estabelecer o reino de Deus onde a gente está. Então, você que tem aí a sua família toda que não serve a Deus. Comece por você. Dê um bom exemplo. Vigie. Não dê lugar ao diabo. Porque quanto mais você se posicionar, quanto mais você resistir ao inimigo, mais ele vai recuar e você vai avançar. Mais Deus vai poder restaurar a tua casa. Mais Deus vai poder te usar. Amém. Então, o papel nosso é fazer com que o território que antes era do diabo, agora se torne habitação de Deus. Onde um lugar onde os anjos ali, eles, né? Eles venham fazer a obra de Deus. Então, que nós possamos ser esse exemplo aí, né? De um soldado que ele não se preocupa com as coisas dessa terra, como diz Paulo, né? O soldado de Cristo, ele está preocupado com as coisas de Deus. Então, por isso, nós devemos enxergar a nossa vida na visão espiritual, com os olhos da fé. Porque, como ele disse, a nossa luta não é contra as pessoas. E o próprio Paulo, ele disse, né? Nós não ignoramos as intenções do diabo. Por isso, nós perdoamos as pessoas. Por isso, nós amamos até mesmo os nossos inimigos. Porque essas são as armas do cristão. Armas poderosas em Deus. Oração, buscando conhecimento na palavra de Deus, né? E nunca revidando com as pessoas. E eu queria dizer pra você, meu querido, que a melhor maneira de você vencer o reino das trevas é como diz a palavra de Deus em Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A sujeição é a obediência. Obediência é a palavra de Deus. Obediência é a vontade de Deus. Quando você obedece a Deus, você está pronto pra resistir ao diabo. E o resistir, essa palavra resistir, no grego antisteme, significa empurrar ele. Acuar cada vez ele mais pra trás. Quando você se sujeita a Deus e você resiste ao diabo, acuando ele. Ao invés do diabo estar na porta da igreja, está na porta da sua casa, é você que está na porta do inferno pra ir saquear o que ele tem lá. Então, se tem alguém familiar teu que ainda não se converteu, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e vá até o reino dele pra tomar essa pessoa, pra saquear o inferno e povoar o céu. O segredo não é nossa força, não é nossa capacidade, não é nossa habilidade, é Deus. Porque se você está debaixo da vontade de Deus, ninguém vai te impedir. Como diz a palavra de Deus em Isaías 43, agindo eu, quem impedirá. Glória a Deus. Amém? Amém? Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você puder, compartilhe, mostre pra mais pessoas, deixa aí o seu like e vai lá no canal. Eu quero muito que você vá lá no canal do Lamartine. É um grande amigo meu, um homem de Deus. Deus, nesse eu coloco fé, né? Porque é um cara íntegro, um homem de família e tem me ensinado muita coisa. Então, nós decidimos caminhar junto pra que o reino de Deus cresça. É verdade. Nós não estamos preocupados qual canal é maior, né? Se você vai seguir ele também, eu não estou preocupado com isso. Nós queremos que vocês sejam edificados. Deus abençoe, gente. Amém. Amém. Amém.